Nós devemos considerar que nos dramas passionais não se pode nunca dissociar a conduta do acusado da conduta da vítima. O fato delituoso, a violência, decorreu de um processo longo em que um homem dominado por uma obsessiva paixão amorosa depois de divergências, de sofrer toda sorte de afrontas, de insultos, de humilhações, pode ter chegado ao desespero. E o julgamento desses casos, feito pelos jurados em todos os tempos, é um julgamento de compreensão das desgraças que envolvem sempre essas tragédias. Sob o ponto de vista jurídico, é extremamente fácil fazer um prognóstico quanto ao resultado desse julgamento. A prova dos autos e a lei conduzem ao acolhimento do libelo. Além disso, em nossos dias, não se admite mais esse uso de recursos de extrema violência para superar problemas de natureza sentimental. Todos sabem que o passional tem assim um talento especial para o trágico. No caso de Dockers Street, ele foi preso, o tribunal reconheceu a sua primariedade, seus bons antecedentes, e ao cabo de meses de prisão, ele foi posto em liberdade. E aí é que é importante, porque posto em liberdade passou a trabalhar, reintegrou-se na sua vida anterior, e nada, nada aconteceu durante esse período que lhe tivesse maculado a conduta ou praticado qualquer ato que não fosse um ato absolutamente normal dentro das regras da convivência social. De maneira que a aplicação de uma pena seria assim como uma pena vingança, uma pena ultrapassada no seu sentido filosófico, no seu sentido social. Agora eu gostaria de fazer uma ressalva quanto a este meu prognóstico. É que o acusado conta com um trunfo cujo efeito é imprevisível. Esse trunfo é o excepcional talento de seu defensor. Durante esses 30 anos que venho frequentando o foro, de início como jornalista e depois como advogado, fui testemunha de verdadeiros milagres que o mestre Evandro Lins realizou na tribuna. Eu espero é que o júri de Cabo Frio fique imune à magia desse advogado magnífico. Na sentença, era uma mulher que não tinha, senhores jurados, os princípios que nós conservamos, preferiu abandoná-los, deveria abandoná-los. Foi uma opção. Infeliz. Depois, sim, ele tinha o direito de matar. Não, não sustentamos o direito de matar. Não suponho ninguém que eu venha sustentar o direito que tem alguém de matar. Eu tenho o direito de explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade masculina. Ela queria a vida livre, libertina, depravada, senhora jurado, desgraçadamente, fez uma opção, fez uma escolha. Vem para o Rio de Janeiro. Eu pergunto a senhora, não sei se são mães, mas abandonariam uma criança, três crianças, uma pequenina de quatro anos, para a vida, para aquela vida. Tem aqui um promotor que dá um parecer também aqui, quando ela pede para a Europa, que faz as mais cantentes críticas ao seu comportamento. Então, este explorador, este marco, este sugador de dinheiro, este homem, botou 68 mil cruzeiros, botou. Em 800 depositados por ela. Então, o senhor jurado, ele não sabe, também não tem problema para o senhor jurado. Não, mas conta dela. Não, conta do senhor do senhor do senhor do senhor, conjunta, ela conta conjunta. Depois, era o dela dessa época. Depois, ela conta conjunta. E quando ele depustou, não era conjunta, não. Quando ele depustou, era só dela. Era só dela. Portanto, ele deu o dinheiro a ela. 60 mil. Ele deu o dinheiro a ela. É que ele declara o sol. É que ele declara a indulgência. É acusar a qualquer preço. o senhor do senhor jurado. Porque negar a evidência. É negar a evidência, senhor jurado. Nunca imaginei que os dois e os dois negros. Você é capaz de negar o sol. Tentar tapar o sol com a pedreira, não é possível. Não é possível. Não é possível. Se está escrito, se está escrito, não está, não vale. Isso não vale. Ele depustou, então fica assim, a fazer uma manobra diversionista, dizendo que ela depustou mais. E daí? É só somar. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Ele não trabalhou um dia. O meu profeado, o meu profeado, perdeu o champanhe. Eu peço a vocês, eu peço a essa palavra. Os meus colegas tiveram a gentileza e me colocaram porque era um dia para mim, último da minha carreira. Então, me proporcionaram, me proporcionaram, e esperamos que não. Se vossa excelência cometer um crime, eu vou defender vossa excelência. Pode estar certo, graças a Deus. É a única coisa que eu digo. Se você quiser me levar a gente para outra vez, faça isso. Então aí, eu vou defender o colega, o filho do meu velho, o médico de Varisquimá. Romero Mércio, o Romero Mércio durante cinco anos, disse isso, se despediu do júri e disse ao meu último júri, durante cinco anos. Tenha certeza, pessoal, tenho certeza que não vai acontecer, só que eu mesmo tomei minha presença. Sabe, ainda estou perfeito de vida a Deus. Eu peço a parte que se controle. Eu peço as partes, eu não aceitamos, não aceitamos, não aceitamos, respeito, eu exijo, eu também, doutor, eu também exijo, doutor, a justiça pública exige, eu também, doutor, e pronto, está acabado, eu exijo. Pergunta-se, é um criminoso nacional, tem todas as características registradas, elencadas por Henrico Ferri, de um criminoso nacional? Não. no crime nacional, no crime nacional, há o automatismo, a ofensa e a imediata explosão emotiva. aqui, Clébia, escuta uma discussão, passam-se cinco minutos, ela ouve um estampido de arma de fogo, uma coisa pesada a cair, ouviu o ruído característico de uma arma sendo engatilhada, a autoridade reproduziu o barulho, e em seguida, ouviu uma sequência de três tiros. Se conjugarmos estas informações com o autodesame cadavérico e com o autodesame local, podemos com facilidade reconstituir, através dessas provas, que são profundamente eloquentes, podemos reconstituir a cena deste policial. O acusado volta, não há discussão. Ele já vem com arma em punho. Clébia, não houve discussão nenhuma. A vítima se protege com o braço e está sentada num banco junto ao muro. Quem o diz é a perícia de local. Os unipórdios examinar. O acusado desfecha o primeiro tiro contra a vítima armada. O ombro esquerdo da vítima. Constataram os peritos. Estava todo sujo de calo, exatamente como o seu puto veio. O primeiro disparo pega no braço da vítima que estava se protegendo e alcança esta região. E alcança esta região. Sai por esta região e se fixa na parede. Pela altura do impacto na parede, no muro da casa, 87 ou 97 centímetros, os peritos puderam concluir que aquele disparo foi dado quando a vítima ainda estava sentada. Neste momento ocorre um episódio que descaracteriza integralmente o automatismo de extinção do passional. A arma engasga. As balas eram velhas. O próprio acusado diz que essas balas se encontravam na pistola há mais de dois anos. E uma engasga o mecanismo da pistola. Quebra aquele automatismo dos disparos. O acusado tem então a grande oportunidade. A oportunidade que todo o passional sonha em seu arrependimento depois de cometido o crime. Ah, doutor! Se eu tivesse pelo menos um segundo, dois segundos para pensar. Ele deve juízes. Entre o primeiro disparo que atingiu a vítima em região não mortal. A vítima cai ainda se protegendo com o braço. A arma engasga. Está a perícia mostrando um projétil íntegro se quer picotado que foi arrecadado no chão próximo ao corpo da vítima. É o tempo do acusado reengatilhar a arma. Pula este projétil que foi encontrado no chão e entra um outro projétil. Então ele dá o segundo tiro com a vítima já caída. É o barulho que Clébia escuta. O segundo tiro este sim já mortal atinge a vítima também no braço. na região parietal ou na região malá na região malá e sai pela região orbitária. juízes um mineiro Carlos Drummond de Andrade a respeito de Ângela Diniz disse estou encerrando excelência 30 segundos aquela moça continua sendo assassinada todos os dias de todas as maneiras e por muita gente. A absolvição deste homem pelos fundamentos que ele deseja legítima defesa da dignidade será mais um assassinato de Ângela jurados esta moça já teve carrascos demais. Uma palavra de fio. Não será a teatralidade de uma acusação de última hora nem a misancene que foi posta tentando impressionar o júri com um discurso inocupado que se levará à cadeia um homem desgraçado e infeliz que teve a suprema infelicidade de conhecer na vida um ángel Diniz não desejam para nós os filhos nem para meus filhos que isso suceda. Jurados vê que bem o que se disse com aquela ênfase com aquela voz portentosa herança de seu pai que essas empregadas respeitáveis que vieram para os altos capresteadas por uma silva bradão para informar o véu não se disse ao júri que fazem parte dos motéis da barra da Tijuca. Jurados procurei cumprir o meu dever de velho a de velho a de velho de fato foi um risco que eu assumi contra a vontade da minha parte que está toda presente eu saio realmente dessa luta pedindo me der esperando que o júri senhores jurados que aí a noção não me domine jurados julgarem eu confio na vossa consciência eu confio na vossa justiça eu sempre confiei no tribunal do júri do meu país e hoje o meu país no júri está representado pelos jurados da cidade de Capitão absorverem os jurados e terem respeito a justiça eu convido os jurados considerando que o preenche o índice necessário a suspensão condicional da pena suspendo a pena atropelado em 3 anos com as condições do parágrafo dos parágrafos do artigo 767 do pódio processional o ACC o senhor governo do novo espaço publicado em estado em títico sala das sessões do tribunal do júri na segunda vaga da comarca do estado do Rio de Janeiro aos 18 de outubro do ano de 1969 o presidente do tribunal do júri o senhor da moda não acho que a justiça é que foi vitoriosa todos foram vitoriosos os acusadores os defensores todos porque veja que foi um resultado intermediário não foi nenhuma condenação elevada nenhuma absolvição a acusação através do promotor vai interpor um recurso sustentando que a decisão do júri foi manifestamente contrária para os autos que no entender da acusação não está caracterizada em momento algum essa legítima defesa nem esse excesso de legítima defesa que o júri por 4 a 3 reconheceu continuo sofrendo igual está tudo igual estou muito cansado ainda não sei você acha que o tempo vai dar para esquecer isso tudo? eu acho que não acho que isso não apaga a mente de ninguém dois anos depois de ter sido praticamente absolvido do assassinato de Angela Diniz já que foi condenado a apenas dois anos e com direito a sursis porque era réu primário e na véspera de ser julgado de novo pelo mesmo crime Doca Street está muito tenso mas diz que não tem medo de ser condenado Doca como é que você está se sentindo na véspera de ser julgado de novo pelo assassinato de Angela Diniz pensa mais uma vez vou sentar no banco dos réus que eu penso mas eu sou confiante de que há de ter justiça está tudo bem você está com medo de ser condenado dessa vez e ir para a cadeia? eu nunca tive medo Doca Street chegou ao fórum de Cabo Frio poucos minutos antes do início do julgamento ele veio da prédia do Peró acompanhado do pai dele Luiz Street e foi recebido na porta do fórum pelo advogado dele Humberto Telles Doca o que você espera nesse juro? Doca não quer falar nada? você vai encarar o filho de Angela? você está aí Doca não quis dar o primeiro entrevista em frente eu estou chegada houve um grande tumulto Doca Street condenado a 15 anos de prisão em Cabo Frio o julgamento terminou hoje amanhã foi confusa Doca por engano o delegado da cidade foi preso um final tumultuado de quase 20 horas de trabalho depois de duas horas na sala secreta os jurados julgaram que Doca matou Angela de surpresa o que não permitiu que ela se defendesse mas negaram que o motivo tenha sido torto e que Doca a tenha matado para garantir um direito dele como queria a defesa com base no que os jurados decidiram o juiz fixou a pena de Doca em 15 anos de reclusão aplico ao réu Raul Fernando Amaral Street a pena de 15 anos de reclusão eu achei que foi a justiça do povo agora nós temos esperança de acabar com a matança de mulheres no Brasil eu tenho a impressão de que a grande vitória desse julgamento seguido do outro julgamento de dois anos atrás é a vitória da revalidação da crença na democrática instituição do júri no Brasil